Oi, gente, tudo bom? Rapidinho, porque é noite, quinta-feira, tá chovendo e todo mundo quer descansar. O que eu vim trazer hoje no Minuto Grêmio é informações de quem? Do Grêmio. Gente, eu vou trazer antes de trazer as informações, que não são muitas, não, oficiais, não. É o que tá rolando nos grupos do Grêmio. Gente, o Renato fica, não fica, vai, não vai, é torcedor que apoia, é torcedor que não apoia. Só foi o que deu hoje. Renato, Renato, Renato. Até aquele Abel, eu acho que Abel, né, o treinador lá do Palmeiras foi citado. Citado de que eles perderam, não sei o que, não sei o que mais. Mas, enfim, Renato fica, não fica, deve ficar, vai até o final do ano, não vai, não sei, gente. Não sei se vai ficar, mas a torcida tá bem dividida. Outra coisa, gente, que a gente escuta aí nos bastidores. Jeromel vai ficar, vai renovar o contrato, não vai renovar, não sei. Também deu discussão, a galera aí, tricolor, tava, tem que se aposentar, já deu a hora, uns querem que ele fique, enfim. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa história do nosso Jeromel. Adoro o Jeromel, mas, enfim, né, ele não tá rendendo o que ele deveria render aí nos últimos, nos últimos jogos, vamos falar assim. O que mais que aconteceu aí? Ah, o Monsalve, já tava me esquecendo. Gente do céu, é um bom jogador, gosto dele. Pessoal ali tá querendo que ele assuma, né, a titularidade. Vamos ver o que acontece. E aí, pra gente trazer, pra encerrar aqui esse minuto, que não é um minuto, né, que eu não consigo falar pouco, é sobre a volta aos treinos. E aí, agora o Grêmio vai ter bastante tempo até a primeira semana aí de dezembro, primeira, segunda, segunda, né, até dia 8 de dezembro, né, tem brasileirão pra treinar, pra ficar ok e pra vencer, né, vamos correr atrás, né, Grêmio. Então, assim, minuto do Grêmio hoje foi rapidinho, foi comigo, não tem muitas informações oficiais, o que temos de oficial mesmo é o retorno dos treinos do Grêmio. E é isso aí, galera. Beijo e até mais.